A Justiça Federal vai julgar a ação trabalhista entre consulado de Portugal e funcionário brasileiro. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A ação foi ajuizada inicialmente na Justiça do Trabalho e o juiz julgou parcialmente procedente os pedidos do autor. Entretanto, o Tribunal Regional do Trabalho aceitou recurso do Consulado de Portugal e declarou a sentença anterior nula por falta de competência da Justiça Trabalhista para julgar o caso. E os autos foram encaminhados para a Justiça Federal. Mas o juiz federal suscitou o conflito de competência, alegando que se a demanda teve origem em uma relação trabalhista, o julgamento cabe sim à Justiça do Trabalho, mesmo se tratando de entes de direito público externo como consulado. A relatora do conflito na segunda sessão do STJ, a ministra Nancy Andrighi, frisou que o autor da ação é servidor público português e que a opção pelo regime de função pública foi feita por ele mesmo, segundo o que estabelece a legislação de Portugal. A relatora lembrou que o Consulado-Geral de Portugal, no Rio de Janeiro, compõe a administração direta do Estado português e entendeu que deve ser aplicado o artigo da Constituição Federal que prevê a competência de juízes federais para processar e julgar causas entre Estado estrangeiro e pessoa que reside no Brasil. Para a ministra, o caso não cabe à Justiça do Trabalho, porque o funcionário é servidor público português, com um contrato que tem regras específicas aplicáveis ao funcionalismo público de Portugal.